Surpresa! É uma delineira vinda! Valeu galera! Parabéns Para poder Comunista No evento, tá ok? Muitas felicidades Muitos anos E vida, tá ok? Caralho, caralho, caralho Vocês me pegaram de surpresa mesmo, hein? A intenção era essa mesmo, retardado Valeu de coração mesmo, viu? Cala, droga Arrombado, ainda faltas Considerações finais Não, não Não, quem será não? Não Vê lá Quem será que o Gustavo Vai casar Beija, beija Beija, beija Beija, beija Tá ok? Parabéns O Zeta Tá na hora de parto Vocês não acham não? O primeiro pedaço fala pra mim Eu sou o mais velho Vai pra mim, eu sou top Pra boca, roubado Olha aí nessa porra, tá ok? E não perceberam que não tem mais nada de comer É isso, tá ok? Penetra aí, comeu as bolhas, doces e tudo, tá ok? Parabéns Que que tem comunista mesmo, ô vagabundo Gente, que absurdo Mundo de hoje, ninguém respeita mais nada Pois é, o cara que comeu, eu fui tudo Tete tirando e já assou A questão é que esse elemento achou que Doce era pão com mortadela, tá ok? Galera, vamo parar de implicância aí, por favor Eu perdi um docinho nenhum Ai eu quero meu brigadeiro Um absurdo, o rapazinho comeu meus bolinhos de jogo É tudo que eu fiz Cala a boca, porra Isso é porque eu tô mais velho Pensa que tá imoral Ê, tá de barba? Vai começar as piadas sem graça então, né? É o bigodudo ou o quareca? Vai tomar no cu, porra! Adeus personagem Adeus tudo Tô tudo um bando de babaca, idiotas e preconceituosos Quer dizer, tudo um bando de retardado Quer saber de uma coisa? Adeus canal, adeus tudo Cabo tudo Que é da puta Capeta Vagabundo Caralho Isso aqui é processo Vagabundo Que é da puta Que é da puta Que é da puta Vagabundo Caralho 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 Porra Eu sou um mongoloide Caralho 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 Adeus canal Evita Acabou Agora é Gustavo Gustavo Tubarão Cê não vai rir não? Vai passar vergonha sozinha agora, eu tô fora Ninguém sai, quem entrou fica Quem é você? Super evita, aquele que tem mita Aquele que o que? Que o que? Que o que? Gente, que absurdo Quem ficou fica, quem entrou como em cima da cabrita Sou hermafrodita Se inscreve no canal, quem tem periquita E também quem gosta de comer urubu na marmita Beleza, aniversário tubarão Se inscreve no canal, se inscreve no canal